Marcelo Nicasso infelizmente está vetado para a partida. O artilheiro do time na temporada. Marcelo Nicasso está fora da partida que vai inaugurar a Arena Fontenova. Ele sentiu uma dor muscular na região anterointerna da coxa. E foi submetido a exame em uma ressonância magnética e foi constatado uma lesão na parte anterointerna da coxa, grau 1. E logicamente esse próximo jogo ele está afastado. Nicasso deixou a partida contra o Feirense no último domingo ainda no primeiro tempo, com dores na coxa direita. O atacante deve ficar de fora da equipe por 15 dias. Lesão menos grave do que a de Leilson no caso, mas eu não posso precisar, mas acredito que 10 a 15 dias esse atleta deverá retornar. Marcelo Nicasso vive uma grande fase no rubro negro. Foram 9 gols em 10 partidas no ano. Só no campeonato baiano ele marcou 4 gols. Mesmo com esses números, o jogador ainda não renovou o contrato para o brasileiro. Sem Marcelo Nicasso, o Dinei é o favorito para começar o clássico ao lado de Max Biancucci. Alain Pinheiro e Lúcio Maranhão correm por fora. Obrigada. Obrigada.